Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito, muito você. Eu espero te encontrar muito bem com a sua família e, em nome de Jesus, deixar melhor. Feliz sexta-feira, que seja uma sexta, sim, maravilhosa. O final de semana está chegando e que você tenha uma programação incrível com a sua abençoada família, começando pela mesa. Vá pra mesa. Vá pra mesa. E invistam esse tempo maravilhoso em família. Orando, louvando, adorando, lendo as escrituras, crescendo. Cresçam juntos. Em nome de Jesus. Não diga que não consegue. É comum eu ouvir pessoas dizendo. Eu não consigo. Eu não dou conta. Não é pra mim. Eu já tentei. Ajusta a sua visão, a visão de Deus. Talvez a sua visão ainda está desalinhada de Deus. E a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus é luz. E quando você recebe a luz da palavra de Deus, você consegue ver. Quanto mais luz, mais a sua visão, né? Fica clara. Você enxerga melhor. Mas ele me disse. Minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha que coisa incrível. Ele recebeu uma palavra de Deus e imediatamente a perspectiva dele mudou. A visão dele mudou. Então ele me disse. Minha graça é o bastante. É tudo de que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Não é maravilhoso? Quando a gente vê Deus pegar alguém que ninguém nem sequer considerou Davi? Davi. Olha como o nome do Senhor foi glorificado. Porque todos aqueles que confiavam na força do braço, não conseguiram enfrentar o Golias. Aí vem o menino Davi, o pastor, o pastor de ovelhas, que nós sabemos que não foi lembrado pelo pai, que não era visto, não tinha, os irmãos não tinham esse olhar de importância para ele. E ele chega, ninguém dá nada, não faz parte do exército, não faz parte do exército de Israel. Pega a sua funda e vence um problema que estava lá há muito tempo. Ali todo mundo viu Deus. Todo mundo sabia que não era Davi. Era Deus na vida de Davi. E é esse o propósito. Que o nome do Senhor seja glorificado. Então Deus pega as coisas mais inusitadas. E ele vem e derrama da graça dele. Ele empodera. Porque a graça é o empoderamento de Deus. Jesus falou que ele nos deu poder e autoridade. Quando nós possuímos esse favor, essa graça, esse empoderamento. Tem gente que não gosta dessa palavra, porque realmente ela tem sido usada em contextos que, na verdade, não edificam. Mas é uma palavra que nós encontramos essa essência aqui nas escrituras. A graça é o empoderamento de Deus. Ele nos empodera a fazermos coisas que jamais conseguiríamos sem ele. Para superarmos coisas que jamais superaríamos sem ele. É um negócio assim, fora do comum. Deus pega uma pessoa que para todo mundo não tem as qualificações. Para executar um determinado trabalho, ocupar um lugar. E ele derrama a graça dele. Empodera a pessoa. E a pessoa se desenvolve e faz muito bem, executa muito bem e sobressai. E todo mundo fica lá. Mas como? O empoderamento do Espírito. Lembra que quando o Espírito do Senhor se apossava de uma pessoa, ela fazia coisas que ficava todo mundo assim, de queis caído. Meu Deus, o que é isso? Quando o Espírito do Senhor tomava sanção, se apoderava de sanção, o homem fazia coisas que você pensa assim, como? O poder de Deus. É o poder de Deus. Eu sempre falo que a unção compensa. A unção quebra o jugo. O Senhor te dá uma unção, ele te unge para algo. E você começa a fazer coisas como o Bezalel. Quando o Espírito do Senhor veio sobre possuir o Bezalel, ele se tornou um artista, um artesão. Ele foi capacitado para realizar, para produzir coisas lindíssimas, delicadas, sofisticadas, lindas. E não, ele não era. Ele não tinha isso. Foi, está lá escrito. Foi depois que o Senhor, que o Espírito do Senhor o tomou, o capacitou. Ele começou a fazer coisas que não dava para explicar. Quem olhava e pensava, mas peraí, como que esse homem conseguiu fazer algo tão incrível? Deus. O empoderamento. A graça do Senhor. Então a graça, ela realmente nos basta. Porque eu que estou lidando com pessoas há muitos anos, eu vejo pessoas, quantas que eu encontrei, preparadíssimas, de forma natural. Assim, graduadas, doutoradas, diplomadas, tudo que você possa imaginar. Que qualquer pessoa olhava e pensava, gente, bom, essa pessoa tem tudo. Tinha, ela tinha, mas aí, as reclamações, bom, eu tenho isso, isso e isso, e eu não consigo romper. Ou até naquela área, a pessoa até estava executando bem, mas para a vida, pensa-se em derrota. Pessoa derrotada, pessoa derrotada, na vida, ela não sabia conduzir, não tinha sabedoria nenhuma para a vida. Porque a sabedoria dela, era uma sabedoria adquirida de forma natural e limitada. Então ela até estava bem preparada para executar alguma coisa, fazer bem algo. Mas, para a vida não, sem sabedoria nenhuma para a vida. Sem contar aquelas, que tinham assim, eu me lembro de um homem que ele apresentou os cursos que ele fez, com as pessoas que ele fez, as viagens que ele fez, para esses treinamentos. E ele disse, eu não sei dizer. Apesar de tudo isso, eu até vou, eu sei aqui dentro, mas eu não consigo ter resultado. Eu não consigo romper. E olha que coisa, depois que a palavra, a luz da palavra, o pão da palavra, a água da palavra, lavou. O pão alimentou, a luz iluminou. Ele rompeu. E passou a ter sucesso, que era o que ele queria tanto. Estava ali na cara, que uma pessoa que procurava tanto, estudava tanto, pagava caro, por treinamentos e treinamentos com pessoas importantes, ele queria vencer. Mas vencer mesmo. Foi, depois que a graça do Senhor, ele possuiu a graça do Senhor, ele foi empoderado por Deus. Então aqui nesse contexto, o Paulo estava vivendo algo que ele chamou como um espinho na carne. E que ele orou para ser livre daquilo. E a resposta do Senhor foi, que a graça do Senhor, seria o bastante, para que ele superasse e vivesse a vida dele com normalidade. E Paulo quando recebeu essa palavra, ele se alegrou. Ele agora começa, você vê que a postura dele mudou. Então ele me disse, minha graça é o bastante, é tudo de que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. O nome do Senhor é glorificado exatamente nas áreas em que nós somos mais fracos, frágeis. E vem o poder de Deus e nos capacita e nos levanta. E a despeito de nós, ele faz coisas incríveis. Que nós mesmos olhamos e pensamos. É óbvio que é Deus. Se não fosse Deus, eu não teria chegado neste lugar. Eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Eu não conseguiria atingir esse resultado. Quantas pessoas que testemunham isso para mim o tempo todo. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa no que eu... A melhor pessoa, tem gente muito mais capaz que eu. E eu estou tendo resultados que pessoas que são bem mais preparadas que eu, não estão tendo. E a pessoa diz, eu sei que é o favor de Deus. Eu sei que é a graça de Deus. Eu sei que ele está me empoderando. Eu sei. A pessoa tem consciência. São pessoas, né? São muitas que testemunham. Depois que eu passei a depender do Senhor. Eu vi mudanças na minha vida. O que eu não consegui uma vida toda, eu estou conseguindo agora. E eu sei que é a graça do Senhor. Então, minha força brota da sua fraqueza. Mas assim que eu ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação. Chega, não vou mais pensar então que eu tenho essa limitação. Eu vou possuir a palavra do Senhor. Eu vou confiar. É que aqui demandava fé. E muitas vezes, nós queremos logo aquilo resolvido, sem que tenhamos que colocar a fé. Mas é maravilhoso, porque o justo viverá pela fé. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Tá bom, então? Eu vou andar por fé. Eu vou confiar. Que a graça vai cobrir minhas fraquezas. Aquilo que é difícil de superar. Aquilo que é difícil para mim. A graça vai suprir. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Você tá vendo? Foi. Olha ele dizendo. Foi, então, uma oportunidade. Essa dificuldade, essa fraqueza, essa parte da minha vida difícil de ser superada foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. E, então, o nome dele foi glorificado. Ei, o Senhor já nos empoderou. Ele nos dá graça. A graça dele nos basta. Com a graça do Senhor, nós podemos fazer coisas sobrenaturais. Com o empoderamento do Senhor, nós podemos superar coisas, enfrentar coisas. Que, até então, por falta de conhecimento, de obter essa visão, essa luz, nós pensávamos não posso, não consigo, não é pra mim. Não. É pra você, sim. Você pode enfrentar. Você tem graça pra isso. Você tem unção pra isso. Você tem favor pra isso. Você pode superar. Por causa da graça, o Senhor disse para Paulo, você pode ficar num lugar difícil. Você pode passar por coisas difíceis. Muito bem. E a mesma coisa o Espírito está dizendo a você. Por causa da minha graça. Você pode, sim, passar nesse teste. Você pode, sim, passar nesse teste. Ficar nesse lugar difícil até findar esse processo. Você pode, sim, superar essa situação tão dolorosa. Você pode, sim, superar. Você pode, sim, superar. Você pode, sim, passar. Você pode, sim, aguentar. Você pode ir para o outro lado. Por causa da minha graça. Seja lá o que for. É ficar num lugar difícil? Você tem graça. É fazer algo que é muito difícil para você? Você tem graça. Essa palavra está dizendo. Você tem graça para perdoar. Você tem graça para suportar. Você tem graça para superar. Você tem graça para romper. Você tem graça para passar por esse processo. Você tem graça para resistir. Você tem graça para fazer isso que é tão difícil. Você tem. Você tem graça. Então, para agora. Toma a decisão. Toma essa decisão para sempre. Nunca mais diga. Não dou conta. Diga, eu tenho graça. Não consigo. Diga, eu tenho graça. Não posso. Diga, eu tenho graça. Não vou conseguir. Gente, eu não tenho graça. Eu vou sim. Em nome de Jesus. Se chegou até você. Eu costumo dizer. Que se uma guerra chegou. É porque eu já estou pronta para guerreá-la. E é verdade. Porque quando Israel saiu do Egito, tinha um caminho mais curto. Mas eles ainda não tinham condições de lutar aquela guerra. Porque eles iam dar de cara com os filisteus. Então, Deus escolheu o caminho mais longo. Mas, na jornada, Israel enfrentou inimigos perigosíssimos. Por quê? Porque agora tinha condições para isso. Então, quando uma guerra chega, eu já estou pronta para lutá-la. Quando um problema chega, eu estou pronta para lutá-lo. Eu me lembro quando eu fui fazer um exame de rotina. Anualmente eu faço. Eu já sou menopausada. Então, todo ano eu faço esse exame, todos esses exames que são necessários. Esse check-up. E aí, eles descobriram um nódulo que tudo levava a crer, pelos exames iniciais e tal. E tal, que era maligno. Tanto que eu me lembro que a minha médica já chamou a oncologista. E houve ali uma preocupação. E imediatamente me pediram exames e tal. E a oncologista disse, eu tenho que tirar. É cirurgia. E aí, nós vamos ver qual vai ser a necessidade. Vamos ver. Bom, eu estava no propósito da mudança. Exatamente no dia 18 de dezembro. Eu nem me lembro mais o ano. Tem alguns anos aí. E aquilo era para já. Eu disse, eu não posso. Eu estou no propósito da mudança. E eu vou entrar no propósito dos meus projetos de conquistas. Bom, eu tive que bater o pé. E elas, gente, você não está entendendo. Eu disse, por favor, confia. Eu preciso. Depois dos projetos, eu vou. Fiz todos os exames e tal. Marquei essa cirurgia para depois dos projetos de conquistas. Contra as médicas. E eu clamei ao Senhor. Eu clamei que tudo que eu tinha ouvido. Tudo. Que não foram coisas agradáveis de ouvir. Entendeu? Possibilidade daquela coisa, né? Tirar a mama, faz isso, faz aquilo. E vai ter que fazer. Tais tratamentos e tal. Eu clamei. E enfim. Eu me mantive em paz. E eu não contei isso para ninguém. Quando terminou. Eu fiz tudo. Fui. Fiz a cirurgia. Enfim. Era poderosamente, milagrosamente. Era benigno. Não precisou. Não aconteceu nada do que estava previsto. O que eles tiraram foi um pedaço assim que nem dá muito para perceber na mama. Não dá. Ficou perfeito. Não tem nada. E depois então que eu tinha feito uma semana. Não tinha nem dado uma semana que eu estava no altar no domingo. Que eu contei para a igreja. Então assim. O Senhor me deu uma graça para passar. Se aquilo tinha chegado. Eu tinha que confiar. E eu tinha algo para fazer. Eu estava no propósito da mudança. E tinha projetos de conquistas. E eu passei em paz. E tudo terminou em paz. Deus contrariou tudo. Então. E assim eu poderia dar N testemunhas para você. Se chegou. Você tem graça. Você pode superar. Você pode passar. Você pode liberar essa mágoa. Essa ofensa. Você pode perdoar. Você pode. Você tem graça. Você tem graça. A graça do Senhor. Nos basta. Levanta. A graça nos basta. A graça do Senhor. Te basta. E no final. Como que Paulo terminou? Vitorioso. Como que todos que confiam no Senhor. Terminam. Vitoriosos. Em Cristo somos mais que vencedores. Lutamos com a vitória. Nós temos graça. Nós temos força. Nós já fomos empoderados. Você tem graça. Você tem favor. Você pode. Levante-se com essa postura. De que você pode enfrentar. Você pode superar. Você pode passar. Você pode resistir. Você pode. Eu não sei o que você está passando. Mas a graça do Senhor é suficiente. Para te levar além. Para te ajudar. Para te amparar. Confia na graça. Possua graça. Você já foi empoderado. Empoderada pelo Senhor. Se crer. Desejar. Quiser. Orar comigo. Prepara algo. Que queira. Que receba a oração. Eu volto já. Para nós orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro. Por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra. Tenha entrado. E tomado os corações. E tem inundado essa pessoa. De paz. De segurança. De alegria. Que ela creia no que ela está recebendo. O Senhor está dando uma resposta para ela. Ei. Se isso chegou até você. Você está pronto para lutar esta guerra. E vai sair vitorioso. Você tem graça para passar por isso. Para suportar. Para liberar. Você tem graça. A minha graça é suficiente. Confia. Confia. Que a minha graça é o bastante. É o suficiente. Abençoa lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos para a oração. Consagro tudo. E tomo posse de mudanças. De graça. De favor. Que essa pessoa Senhor. Creia que ela já foi empoderada. E que ela pode superar o que muita gente diz que não pode. O que até ela mesma pensava que não podia. Mas o Senhor está dizendo. Não, 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 não. Você tem graça. Você pode. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Moção de conquista. Moção dez vezes mais. Levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando. Que a graça do Senhor já tenha tomado vidas, corações. E que cada pessoa tenha possuído, tenha crido e possuído. Essa graça que cobre, que supre, que empodera. Muito obrigada por tudo. Te louvo, te agradeço. Por tudo. Pela bondade, pela sua fidelidade. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca. É onde nós estamos. E hoje a reunião do Deus Kisara, em todos os nossos templos, esteja entre nós. Conta com a gente. É um prazer servir. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.